No próximo final de semana, 3 e 4 vão ser aplicadas as provas, mais uma vez, do Exame Nacional do Ensino Médio. No Brasil, 277.624 inscritos no Enem vão ter uma nova oportunidade de fazer a prova. Quer dizer, vão ter uma nova oportunidade alguns, né? Alguns não fizeram por causa dos locais que estavam ocupados e outros locais faltou energia. Aqui no Piauí nós temos alguns estudantes, mais de 3 mil estudantes que vão ter essa oportunidade. A Gorete Santos está de volta das férias, muito merecidas, já descansou. Seja bem-vinda de volta, Gorete. Você, inclusive, está em um dos locais onde acontece a aplicação das provas no próximo sábado e no próximo domingo, justamente porque faltou energia agora no mês de novembro, no dia da aplicação. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Pois é, nós estamos aqui na porta de uma universidade particular, onde houve esse problema, como em vários outros aqui do estado do Piauí. Ao todo, 5.344 candidatos vão fazer a prova agora nos dias 3 e 4 de dezembro. Foram candidatos que perderam essa oportunidade ou porque estavam lotados em locais ocupados pelo movimento estudantil ou em função da falta de energia elétrica que acabaram sendo prejudicados. A gente vai ter mais detalhes agora a respeito desse assunto com o superintendente de Ensino Superior da Seduc, o Helen Gera, tem acompanhado esses alunos, especialmente das escolas públicas, desde o início do ano. Agora, mais de 5 mil estão se preparando para fazer o Enem, finalmente, neste final de semana. Quais são as orientações neste momento, Helen? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Nesse momento, o mais importante é o estudante acessar o sistema do Enem, no enem.inep.gov.br, para que ele possa verificar a sua informação no cartão de inscrição, no cartão de confirmação de inscrição, para verificar o local da prova e a sua sala. Lembrando que os alunos que estavam em locais ocupados, no Piauí eram dois locais, um em Bom Jesus e um aqui em Teresina, o MEC mudou o local de aplicação de prova. Então, é bom você verificar o seu cartão, é bom não, é necessário que você verifique o seu cartão de inscrição, para você saber o seu local de prova e a sua sala. São alunos tanto da UFP, no interior do estado de Bom Jesus, como do IFP, aqui em Teresina. Constam aí pouco mais de 1.900 estudantes nessa situação. Agora, há um número bem maior, que são mais de 3.400 candidatos, que, aliás, realizaram a prova, mas foram prejudicados por conta da falta de energia. Para esses candidatos, foi necessária uma nova solicitação ou, automaticamente, o INEP já inscreveu os candidatos que estavam lotados nesses locais onde houve problema de falta de energia? É verdade, são duas situações, né? Nós temos aí 1.912 estudantes que nem chegaram aos locais de aplicação de prova, que são os estudantes que estavam com locais ocupados, e temos aí cerca de 3.400 que foram alunos que foram realizar a prova e tiveram problemas de aplicação, problemas de logística, na maioria dos casos, problema de energia, como foi um problema bastante relatado aqui no Piauí. O que aconteceu é que muitos estudantes fizeram essa solicitação para o MEC, e, logicamente, o MEC, junto com o INEP, fez uma verificação junto com seus fiscais de aplicação de prova e determinou quais os locais que teriam essa nova oportunidade. Importante dizer que essa oportunidade nova para esses alunos não é qualquer aluno que pediu para o MEC para fazer a prova. Tem aluno, inclusive, perguntando para a gente, professor, posso fazer a prova de novo? Não, não é qualquer aluno que pode fazer a prova de novo. Apenas aqueles alunos que o MEC determinou que foram prejudicados pelos locais de aplicação de prova por algum problema durante a aplicação de sua prova. Para esses alunos, o MEC enviou um SMS, enviou um e-mail e deixou disponível no site do Enem, no aplicativo do Enem, o novo local de aplicação de prova. Ok, quero agradecer, então, a Lengera, pelas informações prestadas. Então, para você que fez a prova em algum desses locais onde houve a falta de energia, interessante, Nádia, se não prestou atenção, às vezes a pessoa não observa muito as mensagens que chegam através do celular. É bom verificar, então, no site do MEC, do INEP, direitinho, para ver se consta lá o nome, para ter essa nova oportunidade. Nádia. Aí o site do Enem, obrigada, Gorete, enem.inep.gov.br, para você ter mais informações. Aqui na Nova FAP, por exemplo, os alunos, mais de 3 mil, vão ter essa oportunidade de fazer a prova mais uma vez. Então, vamos lá.